Mente abusada? Não né não Abusada... mente Abusada... mente Mas só que a profissão das mina é... Abusada mente, ela vai batera Ela vai sentando Ela vai quingando Abusada mente, ela vem batendo Ela vem quicando Ela vem tremendo Ela vem tremendo E a partir desse momento, tá caindo por um E a partir desse momento, tá caindo por um